Bom dia e boa tarde aos alunos do primeiro ano. Hoje é dia 14, terça-feira. Nós vamos ter a nossa primeira atividade no caderno de língua portuguesa. Hoje temos uma letrinha nova, agora vamos para a letra F. A letra F, quando se junta a rogar o A, faz o som de Fá, como Fada, ou Fã, como Fantasma. Com o E, faz o som de Fê, como Felipe, ou Fé, como Ferro. Com o I, faz o som de Fí, de Filho. Com o O, faz o som de Fô, de Fogo, ou de Fó, de Fome. Com o U, faz o som de Fú, de Fumaça. Esse aqui são todos os jeitos que a letrinha F pode aparecer, certo? Então, vocês vão fazer o cabeçalho, pedir para alguém preparar o caderno para vocês. E aqui nós temos uma dobradura de flor. Essa dobradura eu pintei um quadradinho assim de 10 centímetros, tá? É uma dobradura muito fácil que vocês já sabem fazer, gente. Pega o quadrado, vira ele assim para baixo, junta pontinha com pontinha, formando um triângulo. E agora, olha, dobramos para cima, formando a florzinha. Nós já fizemos, é muito fácil. Vocês colam, fazem o cabinho, como vocês quiserem, tá bom? E escrevam embaixo, flor. Depois vocês vão para esse exercício. Junte as letras para formar as sílabas. F-A, Fá, F-E, F-E, F-I, 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 F-O, 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 F-O. Aqui, ó, que a gente tem que colocar um número embaixo do outro, bem certinho. Cada um na sua casinha. Quem é da unidade, fica na casinha da unidade. Quem é da dezena, na casinha da dezena. Senão, a conta não dá certo, gente. Continha demais, aquela que a gente junta. Começamos pela unidade. Dois mais três. Vamos fazer com o hábito? Dois mais três. Juntamos tudo. Um, dois, três, quatro, cinco. Colocamos aqui na unidade o número cinco. Depois vamos para a dezena. Um mais um. Um mais um. Juntamos tudo. Dá dois. Vou dar mais um exemplo. Onze mais quatorze. Começamos sempre pela unidade. Um mais quatro. Um mais quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá na casinha da unidade. Agora vamos para a dezena. Um mais um. Um mais um. Um, dois. Na casinha da dezena. Certo? Tentem fazer as outras continhas sozinhos, tá bem? Sempre usando um material concreto. Pode ser o hábaco que vocês levaram para casa, palitinhos, tampinhas. Depois nós vamos para a ficha 26 da costila objetivo. Lá está contando assim que uma criança, para ir para uma escolinha de futebol, precisa de uma bola, de um calção, de uma chuteira e de joelheiras. E cada um tem o seu preço, ó. Vamos observar. A bola custa 10 reais. O calção custa 15 reais. A chuteira 30 reais. E as joelheiras 20 reais. Quanto dinheiro será gasto com as compras sugeridas? Vão ter algumas comprinhas sugeridas na ficha para vocês calcularem, tá? Eu vou dar o exemplo de uma. Vocês devem fazer assim. Vai ter um espaço para vocês darem um palpite de vocês. Sem fazer a continha, quanto vocês acham que custa? Aí vocês anotam lá. E depois vocês devem fazer a continha para saber o valor real. Essa continha é que a gente acabou de aprender, tá vendo, olha? São duas desenhas. 10 mais 15. Uma bola e um calção. Então nós vamos fazer do mesmo jeito do exercício anterior. Começamos pela unidade. Zero, não tenho nada e ganhei 5. Fiquei com 5. Aí vamos para a casinha da dezenha. 1 mais 1, 2. Colocamos o 2 na casinha da dezenha, ok? Nossa lição de casa será na pochila de lição de casa, nas páginas 37 e 38. Um beijo, gente. Até amanhã.